Estive em Joinville trabalhando bobinar motor elétrico e daí eu disse para um amigo meu, eu vou para Jaraguá e vou bobinar motor elétrico lá em 1915, não, 30 dias depois, 23 de setembro e aqui a condição é de 26, então eu tive um mês e pouco aqui em Jaraguá. Aí o camarada disse, olha, lá em Jaraguá eu tenho um amigo, amigo não, meu pai que é, cuida, é chefe de uma fábrica de pólvora lá. Aí eu cheguei também a visitar o homem aqui para ver que tem motor para consertar. Aí eu fui visitar ele, naquele dia, acho que duas semanas depois explodiu e eu por acaso estava relativamente perto, eu estava por aí pelos carros naquela região, eu tinha motocicleta naquela época e eu fui em seguida para lá. Eu só vi, eu tinha duas, três pessoas só lá, ele era realmente um dos primeiros. Eu vi braço, cabeça e tudo jogado por aí. Aí eu digo, não, aqui eu vou embora. Aí logo vieram mais gente e acho que até o Dr. Blinkmann e outros que vieram na Rio de Janeiro e eu me entrei. E assim eu entrei nessa, como sempre tinha o Valemar, encabeçou isso, vendo o amigo da Wergen, ele encabeçou isso e eu fui ajudando o que eu posso, eu digo, não. Eu tenho condição, vamos fazer alguma coisa lá. No começo a gente pensou no local, mas não sei, não se chegou à conclusão que teria sido meu cemitério mesmo. E assim aconteceu. Muito obrigado.